Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do Youtube intitulado Nubons Os noobs que também são bons, é isso aí pessoal E faltando apenas um dia para o lançamento da aguardada DLC, o rei dos possuídos Destiny volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar aqui o gameplay do modo, do novo modo aí chamado modo caos do Crisol Que no caso aqui, quando saiu a atualização 2.0, ele apareceu disponível como enfrentamento, partidas de enfrentamento do modo caos Antes de mais nada eu vou explicar o que é o modo caos Galera, é um modo que como o próprio nome diz, ele é caótico pois ele é bem frenético Na medida que granadas, ataques especiais, munição pesada, munição especial estão disponíveis o tempo inteiro Carregam o tempo inteiro especiais e as granadas, isso tudo num tempo bem menor do que de uma partida tradicional Você pontua bastante, com bastante facilidade E o tempo de duração da partida também é menor Ou seja, é para aqueles que procuram uma experiência aqui mais intensa no Crisol As partidas são bem frenéticas, bem divertidas, o pessoal está curtindo bastante E aqui esse é o segundo vídeo falando essas novidades aí sobre a atualização 2.0 Nos dias aí que antecedem o lançamento da nova expansão de Destiny Intitulada O Rei dos Possuídos Vamos então aqui a partida, eu vou editar direto para o início da partida E vamos ver se é caótico mesmo, se o modo caos é caótico Cumprir aí sua promessa Lembrando que essa aqui foi a primeira partida da qual eu participei nesse novo modo aí do Crisol Que conta aí com um novo mapa, né Nossa, como eu vi o gameplay aqui nesse mapa, cara, ele parece ser bem bacana Lembrando aí que eu estou jogando com a galera do clã do qual eu participo Andarilhos do Contínuo Nova carta Grimorio adquirida Meu Grimorio agradece Por jogar pela primeira vez em mais um mapa novo Vocês estão vendo que eu estou jogando com a Morte Escarlate Spin foi nerfada, né Vocês sabem, já falei sobre isso aqui em vídeos anteriores Caraca, o bagulho está frenético aqui já Vocês viram ali Ó, já tem especial, já tem arma dourada Matei dois aqui logo de cara Ó, tem um bem ali Ah, ele se escondeu na hora, cara Tinha uma granadinha ali Opa Errou outro Nossa, já veio uma bomba nova ali Não sei se era do inimigo, não sei se era a minha Quem morreu na minha granada O negócio é frenético mesmo Agora que está computando aqui Que o cara morreu Arma dourada Pô, morri lá pro... Ah, tem um cara ali cumprindo o contrato da... Da sniper Está camperando ali Aquela sniper que está lá com o armeiro O cara está só camperando ali pra cumprir o contrato Falando nisso, eu ainda não... Não terminei Ó, vocês viram que a munição pesada já está disponível O meu... Especial... O meu especial também já está disponível Aqui, puxei a arma dourada, mas... Não estou encontrando ninguém Nossa, é frenético, mano Frenesi puro Morre Pera, não vai morrer, vamos Putz Matei ele, mas veio outro e me matou Tem um arcano parado ali Do nosso time Sem fazer nada Ó, tem munição especial aqui O tempo inteiro Munição especial Munição pesada Granada cheia Ataque corpo a corpo ali Especial cheio também Olha isso Especial daqui a pouco enche, ó Só fui falar e ele já encheu Estou conhecendo aqui o mapa Primeira vez que eu jogo o mapa Primeira vez que eu jogo o mapa Primeira vez que eu jogo... Nesse modo Ah, não acredito que eu errei Vai embora, trouxa Escondi Na hora Ai Escondi na hora Certa, mas não deu tempo Ah, os caras pegaram a liderança Munição pesada A caminho Tô jogando mal Mas também Conhecendo o mapa ainda Conhecendo esse modo novo Munição pesada Pesada Você está na liderança Ih, alguém caiu no nosso time Toma, tiro de basura Matei Ah, cara Essa bomba nova É muita apelação O resquício dela ali De vácuo Que ficou É que me matou Não foi Aquele primeiro impacto Em si O arcano é muito apelão Eu tô Seriamente cogitando A hipótese de voltar A jogar com o arcano Pra quem não sabe O caçador é meu favorito Cara, isso aqui é muita apelação Essa granada também Do De vácuo Do arcano Morra Olha só Só de matar um Eu ganho mil Esqueci o carregado novamente Cara, eu já pego o especial Ele carregou ali Eu já mando ver Ah, mataram Os caras que estavam aqui Não tem um aqui ainda Ah, ainda deu tempo de matar Ah, é o camper lá Fazendo Olha lá Fazendo o teste Da um molom Cara, esse mapa aqui é maneiro Esse é um jardim japonês Pô, só ganha assistência Ah, eu tô em primeiro ainda No meu time Tô jogando tão mal assim não Quer dizer, eu tô jogando mal Mas Não tão mal pra quem tá Nesse mapa e nesse modo Pela primeira vez É, vamos ganhar essa partida aqui Pelo menos temos que ganhar Munição pesada Disponível Cara, é especial pra tudo que é lado É o caos mesmo Errei Ah, que merda Cara, errei Arma dourada E ele me acertou Tiro de Bazuca Comendo solto Ó, olha isso Olha lá É bazuca Especial Tudo junto Misturado Agora Eu tô vendo uma galera Usando Abismo da Morte Também É Eu acho que Não é que ela seja tão boa É que é abismo da morte Fabricada lá Nos projetos de arma exótica Ela tá com 172 de ataque Ou seja Te possibilita De repente eu faço um vídeo sobre isso Te possibilita chegar Na luz 171 Que é meio raro Você vê muita gente com a luz 170 Como é o meu caso aqui Eu No vídeo anterior Tava com a luz 169 E Dependendo da combinação De armadura e de arma Com as suas respectivas Defesas e ataques Ai caramba Você consegue O pato à luz No 171 Bom galera A gente já tá chegando aqui O final Da partida A ideia foi mostrar aqui O modo caos Pra quem ainda não tinha visto Ou não tinha jogado ainda Ele é bem divertido Bem frenético mesmo Acho que cumpre a promessa De ser caótico E partidas mais rápidas Em que você pontua mais Acredito Seja fácil Pra Você Cumprir certos contratos Se tiverem gostado do vídeo Não deixe de dar um like Isso é importante demais Pro nosso canal Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos No nosso canal Não deixem de se inscrever No canal No bons Os noobs Que também são bons E Até o nosso próximo vídeo Aquele abraço O nosso canal O nosso canal E ative o nosso canal E ative o sininho